Música Um dos requisitos básicos para qualquer militar, sendo ele da marinha, do exército ou da aeronáutica, é ter um bom condicionamento físico. As forças valorizam as práticas esportivas, desde os treinos básicos para manutenção das tropas, até os atletas de alto rendimento. Nas últimas grandes edições esportivas, como os Jogos Olímpicos Rio 2016 e os Jogos Mundiais Militares 2015, a participação dos atletas brasileiros que servem a um dos três brasões foi significativa. Desde o início da formação, os militares são incentivados ao esporte. A Escola Preparatória de Cadetes do Exército de Campinas investe em estruturas de diferentes modalidades esportivas em suas instalações para o treino dos alunos. A atividade física está intimamente ligada com a nossa atividade militar. O preparo físico, a capacitação física são necessidades inerentes ao desempenho da profissão militar. Juntamente a isso, tem aquela célebre frase, né, que corpo são, mente são. Então, nós sempre buscamos isso e valorizamos muito o esporte. A educação física da ESPSEX é de responsabilidade de uma experiente ex-atleta do lançamento de disco. Odete Valentim Domingos, que participou do revezamento da tocha olímpica ano passado em Campinas, foi recordista sul-americana na modalidade em 1983 e explica como ensina seus alunos. A gente é uma mãezona, mas a gente tem muita disciplina e muita determinação que complementa a formação deles militar, né. Esse recorde brasileiro que até hoje eu tenho, de 53 metros, graças à abertura que o Exército Brasileiro me deu. O esporte forma, o esporte educa, o esporte é saúde, o esporte, o que eu vou dizer para ti, o esporte é tudo. É o maior cartão de visita, a maior pitidão que qualquer ser humano pode ter. Não existe idade e época. Todos nós somos atletas, cada um dentro da sua qualidade e da sua pitidão física. O esporte é visto com muita seriedade e faz parte da formação do nosso aluno. Legenda Adriana Zanotto